Eu venho a essa tribuna dizer algo que parece o fim da picada, como diz o meu interior. O Lula está querendo colocar todas as raposas para cuidar do galinheiro. O povo fica discutindo, gente, a convocação do Daniel Alves, como se esse fosse o tema mais importante do Brasil, quando a gente tem que discutir quais são as raposas que o Lula está colocando para cuidar de cada ministério aqui no país. Parece fake news, mas não é. Aqui é verdade. Está aqui. Inclusive, eu trouxe aqui antagonista, UOL, que deram essa notícia. Eu postei todo mundo perguntando. É verdade isso, Poit? É verdade. É raposa para cuidar do galinheiro? Ali na educação, o ministro possivelmente investigado na Lava Jato, Aloysio Mercadante. Glaise Hoffman, dispensa apresentações para a Casa Civil. Ministério importante, Fernando Haddad, pior prefeito de São Paulo, para a Fazenda. Todos os nomes cogitados no gabinete de transição. E a preocupação é o Daniel Alves, gente. Ministério das Cidades, Guilherme Boulos, conhecido líder de invasões irregulares no nosso país. Secretaria da Comunicação Social, o líder das fake news aqui, Janones. Desenvolvimento agrário. Rapaz, é o cara do agro, pede o boné e vai embora. Desenvolvimento agrário. João Pedro Stedley, líder do MST. É o fim. Parece fake news, mas não é, senhor presidente. Justiça, ex-membro do Partido Comunista, Flávio Dino. Tem mais, gente. Aí é o fim, né? Polícia, parece piada. Polícia Federal e Advocacia Geral da União. O carcereiro do Lula e o advogado que visitava o Lula todo dia na cadeia. É brincadeira. Polícia Federal é o cara que tomava conta dele na cadeia. E a Advocacia Geral da União é o Rochinha, o cara que visitava ele todos os dias. Não dá pra acreditar. É a raposa cuidando do galinheiro. Previdência Social, Paulinho da Força. Líder Sindical. Transportes. Gilmar Tato. Todo mundo de São Paulo conhece? Né? Onde que fica a Tatolândia? Joga no Google. Gilmar Tato. Você vai ver o que o Google vai autocompletar. A primeira autocompletação é a PCC. Tá lá, no Google. Transportes. Infraestrutura. Washington Quaquá. Vice-presidente do PT, que já foi condenado. E ficar inelegível. E Petrobras. O cara que tava lá no governo Dilma, no meio daquele rolo todo. Que disse que a Lava Jato foi criada pra destruir a Petrobras. É a raposa pra cuidar do galinheiro. A gente não pode deixar isso acontecer. Pior de tudo é que é verdade. Tchau, 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 tchau.